Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o segundo episódio de Press Bandicoot. Último episódio, a gente enfreca o papo-papo, pra que que não viu, vai lá. E por que que passei aqui a mesma fase, não sei por que, mas foda-se. Que eu vou passei nem safolco. Bom galera, eu vou falar com esse baixinho, por que que eu gravo 5 em 15 da manhã. Então vamos lá. Pra mim nem tem problema se eu não pegar qualquer suas caixas. O que interessa é passar a fase. Tchau. 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 Amém. Amém. Já aperti o meu aquaco. Amém. Bom sound. Vê se uma caixa é uma experiência. Se inscreva no canal. É nessa parte aqui que eu falo que é de macarro, galera. Viram isso? Foi quase. Foi quase. Foi quase. Amém. 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 Só comecei bem essa fase. Amém. 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 Bom galera. A minha opinião agora que ela foi esculpa somente com press, banda de cúlte eindre amor de cúlte e caírem. Artifism podia pensar em um soco com press que podia não ter uca uca galera que fosse tipo press 1 que satisféssemos tipo os chefes clássicos exemplo o enibril o córtex e não tem se pensar outro e o koala kong tipo que o press tipo fizesse uma press um tempo focasse para esse tempo galera quero até uma ideia porque o que eu coloco é esperado que venha agora que anuncia e é um soco de corrida novo que cresce porque o walk site apareceu lá no itchaputkaim galera eu já confeito que é um iskerete e um ovo soco tipo rica com press galera e aí 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 e e aí agora é hiperru Vamos lá. Está na primeira, galera. O Ripper Roo foi um algo fácil. Atecate perdida. Pô, eu não vou passar essa face nesse vídeo, cá. Mas acho que eu vou passar aquela galera. Vamos ver se eu fui atifício e consigo salvar. Vamos salvar. Eu vou pensar em rescalda. Isso, galera. Então, eu fiquei enriquecendo esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Por favor.